Lembranças? Eu não tenho lembranças. Meu nome é Regina. Regina Alva. As meninas do Café Gardenia, aliás, as minhas meninas, são todas virtuosas. Prazer, sou a Agnes, uma dama da noite da Madame Leite. Fui que é órfão aos 15 anos na Guerra do Chaco. Vim para Montevidéu com o meu tio. E aqui vivo a brilhar nos palcos do Café Gardenia. Meu nome é Alva. Meu marido me trocou pela vizinha. Mas ainda bem, agora eu sei o que é apreciar bons drinks em boas companhias. Sou Alva. Minha mãe e eu fomos expulsas de casa pelo meu pai. Após o falecimento da minha mãe, o que me restou foi o Café Gardenia. Meu nome é Águeda, a mais nova do Café Gardenia. Após a morte de meus pais, a minha guarda ficou com a tia Dolores, mas ela me odeia. Ah, pois não. Sou Alva, recepcionista do Café Gardenia. Fui expulsa de casa e convidada por Madame Leite para esse serviço. Convidar uma dama da noite para um drink é convidá-la para outra coisa. Para mais um drink. Aqui no Café Gardenia, eu construo um grande sonho. Me tornar uma dama. Uma dama da sociedade. Sinceramente, eu amo o que eu faço. Dançar. Gostaria de dançar comigo? As minhas colegas de trabalho são como minhas irmãs. E a Madame Leite como minha segunda mãe. Me casar? Não, não penso nisso. Quero mostrar ao mundo a minha voz. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca te ore mortis nostre. Amém. O mundo não me assusta. O que me resta é dar continuidade ao negócio de Madame Leite. Minha família rechama Café Gardenia. E agora? Só nos resta rezar. . . . A CIDADE NO BRASIL